E aí galera que assiste meu canal, hoje eu vou fazer minha playlist pra vocês, velho. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa seu like, ativa aí o sininho de notificações que eu vou mandar novidades pra vocês, e ó, tá vindo novidades, velho. Se inscreve aí, fica sempre atento nos meus vídeos, certo? E hoje vai ser muito foda. Então é isso aí, partiu pro vídeo e simbora. A minha primeira música vai ser Na Brisa, velho. A rapper que eu mais gosto e curto também, né? Se liga só. É dela com todas as rappers, velho. Não, mas isso é um... Comecei lá. Se liga só, mano. He's up. Me. 1891 O mundo nasce de novo e toda nós viramos um 1917 Retomamos nosso posto e nossa força se manteve 1917 Nossa, o mundo é sequentado A nossa liberdade 1927 Selina Guimarães Artigo 17 Não tem real, não tem real, tem revolução Tem a luta, tem a luta pra mais um recão Tem a carta, tem a mesa Tem a minha mão, aperta bem teu cio Fico oito pé no chão Me vejo desvio um passo, um passo de cada laço Não me vejo mais sozinha Rebordando na cara do Estado Minhas minhas tem verdade A gente busca igualdade Mas minha força reja, aniquilamos a maldade As minhas são sangue B Mas o ataque é fatal Meu pólis não tá... É a partir da minha vida A gente se interna A gente se vira E a gente não para Intuição incomparável Somos a fonte do amor inesgotável Você não entende o que eu digo Isso é notável A minha avó tem poderes E nem é filme da Marvel É o poder de multa cabeça Tôs pé na rua de cria Projecuta, tchau, tchau, tchau Tomei a quantas ideias Eu deixei de dar A minha roca é chão, plateia Se espelho pra julgar Não peço satisfação Eu faço outra vida Terra, pão Palavra, identificação Bota outro rap aqui Que eu gosto pra caramba E eu sou muito fã dela, véi É a... Sinta a luz, mano Sinta a luz Eu gosto demais dos sons dela também Cadê ela? Gosto pra caramba dos sons dela, véi Muito foda O que é o mais curto é esse O que você faz? E agora que o sol se foi Noite que me traz o amor Me beija mais de uma vez Eu adoro o que você faz comigo E eu sou muito conto contigo E eu assim Eu gosto muito de te ver chegar Enquanto nada nesse mundo Me faz esquecer as horas Que eu tenho pra te encontrar E o medo me chama Enquanto todo mundo a gente tá Vou botar outra música aqui Se não me empolga E quando me empolga Aí nas corra Aí é música Deixa eu botar outra dela aqui Que é muito massa Que eu adoro É Beira Mar, véi Beira Mar É muito bom Se eu faço é por prazer Gratidão de ser De acertar Se eu faço é por prazer Gratidão de ser De acertar É vida que me leva Apareza A matéria que me faz Viver de paz A luz que me traz De um vídeo Que garante a proteção Pro natural Traz a percepção Pra todo o coração vazio E me faz forte Meio a todo o caos Eu tô fugindo do caos Eu tô fugindo sim É Eu tô fugindo do caos Eu tô fugindo do caos Tão Despeço eu Me despeço e vou Procurando amor E te encontro Tão Vou botar outra música aqui Que eu gosto pra caramba E é um funk Eu gosto um pouquinho do funk Mas o funk parece que Anima você Sei lá Deixa o seu corpo mais Maremoleza Que cala sequência Que cala Vocês são longe Chama Fio Bocando a dor de aí Vé Maremoleza Maremoleza Que cala sequência Vai tomar Vai não tenta copiar Vai tomar Da porra Toda na hora De balançar E certa Na sequência Fica na sequência Desce na sequência É a mulher Maremoleza Desce na sequência Fica na sequência Vai na moça Vai na moça Maremoleza 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 Então senta na sequência Espera que eu te vim para a gente Quero lembrar Vou botar outra aqui Música pra vocês Que eu gosto pra caramba Desce funk Que é MCVW Fuleiragem Não, mas nessa música não Só que eu Me receba assim Não, mas nessa música não Me receba assim Não, mas nessa música não Maremoleza 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 Tô brincando, brincando, brincando Tem essa daqui que eu gosto pra caramba Que é MCVW com ele Troféu do ano, velho Só que eu não tô me dozado, velho Vou botar outra aqui que eu gosto pra caramba Que é Bum, tum, tum, tum Tic, tu eu 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 não sei cantar não, mas vai no ritmo Tem outra música aqui que eu gostei pra caramba Que é essa aqui Balvin, Balvin, Balvin Eu gosto desse cara da música do adulto Balvin, Balvin Balvin, Balvin Balvin Balvin, Balvin Outra música que eu vou botar aqui pra vocês Que é as duas últimas Que eu gosto pra caramba Que é essa aqui, Isa Pesadão Correria no meu castelo Ferro e martelo Reconquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir Mas vão me reconstruir Vou dar mais forte que antes Quando a vontade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz quando o céu me visitou Me fez morar bem Quando o medo se apostou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Seguindo pra mim me fez botar Para vencer Me levantar Outra música que eu gosto pra caramba Que é essa aqui, ó É um funk também Que eu gosto pra caramba, velho Cadê? 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 Nossa, mano Cadê o funk, velho? Tem um monte, mano Na minha playlist Eu nem tô Evoluiu 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 Eu sou diferenciado que vai te fazer dançar J.S. no comando vai mandar pra todas elas Vítimo contagiante vai recalhar a mente dela Vítimo contagiante vai recalhar a mente dela Vítimo contagiante vai recalhar a mente dela Essa rodinha Vítimo contagiante vai recalhar a mente dela 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 Outra última música, velho, que eu vou botar pra vocês Que eu gosto pra caramba dela Também que é O Regalo de Mila Mano Que é Din Din Din, velho Din Din Din, não pode dar Sim, imagine Mano pra safadinhas É muito ciumeira que se eu fizer um vídeo desse Eu não, eu tô lá Din 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 Não pode dar em cima de mim Din Din Din, não pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão pra sumir Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão O teu tempo tá passando e tu não tomo uma atitude Vou ter que ativar o meu mandulude Feito um tapar na cara, essa é rápida esperta Vê se não fica buscando e recebe essa dieta Meu chiclete favorito é o sabor de cereja Se não for pedir muito, nunca vou que me beija Eu já tô avisando que eu não tenho namorado Din, 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 não pode dar em cima de mim Din, 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 não pode dar em cima de mim Pega na mão, filho Eu já tô avisando que eu não tenho namorado Din, 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 não pode dar em cima de mim Din, 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 pode... É isso aí, galera, se você gostou desse vídeo Bota aí nos comentários o que eu posso fazer... Então foi... Então foi isso aí, galera Se você gostou desse vídeo, bota aí nos comentários, certo? Outras opções que eu posso fazer Se você gostou muito, 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 deixa muito, 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 muito like, certo? É isso aí, tamo junto Se inscreve aí no canal Ativa o sininho das notificações Que sempre vai ter novidades novas E é isso aí, tamo junto e fui! Tchau! Tchau, tchau